Olá, concurseiros! Hoje é a dica número 15, né? Dicas rápidas, a série Dicas Rápidas da Loja do Concurseiro, rumo à aprovação do concurso da UFRA. Tá chegando a hora do concurso, não deixa de se inscrever na mega revisão de véspera que vai acontecer no Centur, pessoal. Sábado, o dia inteiro, é um pouco cansativo, mas você que participou do nosso Megalão sabe que não dá pra ficar de fora. Garanta a sua vaga no site lojadoconcurseiro.com.br. Vamos lá, que concurseiro não pode perder tempo. Nossa dica de hoje é dentro de administração de materiais, mais precisamente uma dica decoreba, não gosto muito dela, sobre os atributos para classificação de materiais, tá bom? Então, cai muito isso em prova, são três os atributos de um bom sistema de classificação. Abrangência, flexibilidade e praticidade. É muito comum cair isso em prova, pessoal, e é decoreba. O mais importante nem é saber o que é cada um, é você saber que são esses os três atributos mais importantes para a classificação de materiais. Abrangência, flexibilidade e praticidade. Mas vamos ver aqui, opa, não estraga a minha dica, tá? Vamos ver aqui os três. A abrangência, o que que se refere à flexibilidade e à praticidade. Bem, pessoal, cada empresa pode ter um sistema de classificação de materiais. O material chega, você vai lá e coloca no sistema, então você caracteriza o código de barras, a cor, você pode cadastrar a cor, o modelo, sei lá, existe N classificações. Mas preste atenção, um bom sistema de classificação, ele deve abordar o máximo de características possíveis de um material, entendeu? O máximo, por exemplo, a tensão, a cor, o tamanho, o peso, se ele é um material permanente, se ele é um material de consumo, o máximo. Isso significa ser abrangente, tá certo? Um sistema, tá, ele de classificação de materiais, ele é dito abrangente quando? Quando a classificação, ela aborda uma série de características dos materiais, caracterizando-os de forma abrangente. Aspectos físicos, aspectos financeiros, contábeis, etc. São todos fundamentais em um sistema de classificação abrangente. A ideia é que lá no sistema informatizado, no sistema, ou até mesmo que não seja informatizado, ele sirva aos mais diversos usuários. Alguns deles precisam de aspectos físicos, outros de aspectos contábeis, e assim vai. Então, um sistema, ele é considerado bom quando ele é abrangente. Quando é que ele é abrangente? Quando ele aborda o maior número possível de características de cada material. Agora, o que seria um sistema ser flexível? Bem, pessoal, quem já estudou administração de materiais aqui na loja do concurseiro sabe que existe N classificações. Classificação quanto a industrialização, classificação quanto a isso, quanto aquilo, não vem ao caso nessa dica. Existem muitos sistemas, muitas classificações. E o sistema, ele é dito flexível, pessoal, quando ele permite interfaces entre os diversos tipos de classificação. tipos de classificação, de modo a obter uma visão ampla da gestão de estoques. Então, aquilo que eu falei, ao mesmo tempo, ele envolve a questão de permanente ou de consumo. Ao mesmo tempo, se ele é uma matéria-prima, ou se ele é um material, um produto acabado, ou um material acabado, vários tipos. Então, ele é considerado flexível quando ele tem uma interface, uma integração de várias classificações. E ele é prático quando ele é simples, quando ele não precisa de muita... Não precisa de uma pessoa formada em arquivo para poder fazer o trabalho de classificação. Então, ele é prático. A praticidade, a classificação deve ser simples e direta, sem demandar do gestor procedimentos complexos. Então, atributos, abrangência, flexibilidade, praticidade. É chato, é decoreba, mas cai em prova. Mas sempre que cai, cai assim, fácil. Questão da Anatel de 2014. Abrangência, flexibilidade e praticidade são atributos para a classificação de materiais, certo? Não tem muito o que dizer hoje. Ficamos aqui. Até a próxima dica, pessoal. Estudem! Tchau!